Tá legal, obrigado. Primeiro, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo, nesse dia chuvoso aqui de Porto Alegre. O objetivo é a gente hoje fazer o nosso quinto encontro de usuários do OpenStack, apresentar um pouquinho ainda do projeto, para quem não conhece muito, e a gente discutir depois, no final, fazer uma ideia, fazer uma roda de conversa aqui, para a gente continuar trocando ideias, como a gente tem feito durante todos os anos, e também falar algumas novidades, o que a gente está pensando para esse ano aqui no Brasil, em termos de novos eventos, e também apresentar um pouquinho do projeto. Então, me apresentando, meu nome é Marcelo, eu trabalho na empresa chamada Santander GetNet, onde a gente produz meios de pagamentos, e o Luiz aqui, trabalha na UOL, depois eu vou deixar para ele se apresentar. E a gente tem mais aí um... o Renato, que está vindo aí com a gente, também, para falar um pouquinho. Além disso, a gente mantém esse grupo aqui desde 2012, onde a gente fez o nosso primeiro encontro aqui no FIS. Era uma salinha menor, com menos pessoas, embora hoje a gente também esteja com o quórum reduzido. A gente vem crescendo ao longo do tempo, gente interessada no projeto, em conhecer mais, e querer participar mais do projeto OpenStack. Então, a gente vai passando aqui, e aí depois eu queria pedir para vocês apresentarem, até para a gente conhecer quem é que está aqui. Algumas caras eu já conheço, outras são novas para mim. E depois a gente continua aí com os nossos slides, a gente também tem uma apresentação do pessoal do Odesk, e aí a gente compartilha com vocês também. Como o Marcelo já tinha dito, sou o Luiz Eduardo, trabalho na UOL, na UOL Dível, sou delivery manager, basicamente falando. trabalho com o OpenStack há muito tempo, faço parte dessa comunidade também, sou responsável por todo esse crescimento, junto com o Marcelo, junto com toda a comunidade, tanto dos eventos, tanto do Hangout. O Hangout, só para vocês saberem, até um detalhe, começou com uma conversa de bar, uma brincadeira, uma brincadeira que a gente ainda estava há mais ou menos um ano e meio atrás, que nós já estamos com o décimo quinto. A gente começou com uma brincadeira de bar. Falei, vamos fazer? Vamos. Vamos, vai, vai que dá certo. Já faz um ano e meio que a gente faz isso, e com muito orgulho. Tá bom? Então, tenho algumas novidades para vocês, em relação a eventos. Eu quero, estou muito entusiasmado para passar para todos aqui. E acho que a comunidade tomou uma força muito grande. Passamos já de mais de mil usuários já ativos, já, na comunidade. Esse ano nós tivemos um crescimento exponencial, isso foi muito legal. Acho que cada vez mais as pessoas com interesse, acho que a comunidade se conversa bastante. Acho que cada um, vocês também, o pessoal da Globo ali no fundo, ali também que pode falar, o pessoal da Coméia que já participou dos Hangouts. Eu acho que eu quero fazer um convite a todos que queiram participar. ele é aberto, não tem nenhuma restrição. Acho que a nossa ideia é divulgar o conhecimento, compartilhá-lo, porque as pessoas querem isso. Vou deixar agora, vou passar para cada um de vocês aí, para se apresentarem. Bom dia, meu nome é Ricardo. Eu sou estudante da Universidade de Santa Catarina. Eu sou membro do Grupo Coméia, mais para frente, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. E é isso aí, o que mais que a gente tem que fazer? Eu sou o Gabriel, também sou do Coméia, comecei com o OpenStack esse ano. E é isso aí, do Udesc também. Eu sou o Felipe, eu também sou da Udesc, e sou novo no OpenStack. Sou o John, que também sou da Udesc, e estou aprendendo um pouco mais sobre a OpenStack, e vindo também para aprender um pouco mais. Bom dia, meu nome é Jean, eu sou da Justiça Federal do Paraná. A gente tem projeto com o OpenStack, já mexemos com algumas coisas. Eu estou na área gerencial, e os colegas, estou acompanhando hoje os colegas para conhecer a tecnologia, e eles que estão operacionalizando isso. Meu nome é Fernando, sou da Justiça Federal também, e eu estou acompanhando o meu colega aqui da Infra, que gosta do OpenStack, fica apelhando a gente na tecnologia. A gente veio ver. Bom dia, eu sou o Carlos Bascunhã, sou entusiasta de OpenStack já há bastante tempo, já estive em outras reuniões e eventos do OpenStack, e estamos aqui para tentar ver o que tem de novidade. Bom dia, sou o Vinícius, sou aqui da PUC mesmo, e eu trabalho em um projeto de pesquisa aqui com o OpenStack. Eu sou o Delvin, eu sou da Estadual de Rio Grande do Sul, faço engenharia de computação, e eu vim aqui para conhecer mesmo, porque eu não conheço nada. Bom dia, meu nome é Indrigo, eu sou da Globo.com, a gente está há um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com vocês, é muito legal, a gente está usando especificamente duas ferramentas da plataforma, a gente já construiu uma plataforma legal lá, que depois, se quiser, eu vou falar mais. Bom dia, meu nome é João Borsani, eu trabalho junto com o Indrigo, no Globo.com, mas a minha área é mais focada em testes de performance, então já participei de bastantes testes em cima da plataforma, e tenho alguma experiência ali com o OpenStack. Bacana, tem mais um, né? Bom dia, meu nome é Cristiano Kubiak, eu sou da HCL Technology, sou mais um entusiasta do OpenStack, tive a oportunidade já de conhecer o Marcelo outra hora, e vim aqui para ver se aprendo um pouco mais, e conhecer mais a comunidade. Legal, obrigado. Pessoal, então a gente vai passar a nossa primeira apresentação aqui, qual é o objetivo, pode passar o primeiro slide ali, por favor? Qual é a ideia aqui da primeira? A gente discutir um pouquinho do que está acontecendo com o projeto, o que a fundação tem conduzido, quais as ações que a fundação OpenStack tem conduzido. Então, essa aqui é a nossa agenda aí, mas, de novo, algo informal aqui, a gente pode estar trocando ideias, pode estar conversando. Então, a ideia é a gente fazer a apresentação de alguns números do Brasil, aqui, do mundo, falar um pouquinho do OpenStack Day de São Paulo, que depois o Luiz vai falar um pouquinho. A gente tem uma palestra relâmpago aqui, na verdade, a gente vai ter duas, uma que é lançando um live virtual com RDO, e a outra que o pessoal do Comeia vai apresentar também. Eu só estou com um problema aqui no meu HDMI, então, talvez a gente não consiga mostrar aqui para todos a parte do RDO, aí depois a gente deixa para o final, se der tempo. Depois a gente faz aí uma pergunta de resposta, uma sessão aí de conversação, e aí vamos discutindo conforme a gente for ter tempo. No final, pessoal, a gente tem aí alguns brindes, a fundação aí nos ajuda todo ano também com uma verba para comemorar o aniversário do OpenStack. A gente está comemorando agora os seis anos de OpenStack, depois de 2011, fazem seis anos que o projeto nasceu, então, a gente tem algumas camisetas para distribuir, e também algumas canecas. Então, eu só peço aí que todo mundo fique até o final para a gente tirar uma foto, e depois a gente poder reportar depois a fundação, e a gente aparecer lá no site deles. Pode passar, por favor. Mais um? Pode passar. Bom, aqui é uma foto de como é que está distribuído o OpenStack. A gente tem diversas representações de grupos de usuários ao redor do mundo, então, são grupos que, como o nosso aqui, que tem o objetivo de trocar conhecimento, como o Luiz falou. Como o OpenStack é um projeto grande, tem vários componentes, é difícil até para a gente que está no dia a dia acabar se atualizando e sabendo de novas frentes. Cada projeto dentro do OpenStack tem a sua vida própria. Então, a gente acha muito importante os grupos, a fundação apoia muito os grupos de usuários, e a gente reforça em todos os nossos encontros a importância de a gente continuar com esse grupo, fortalecer o grupo. E como o Luiz também comentou antes, a gente já tem mais de mil usuários formais, foros informais, que a gente acaba conversando durante o nosso dia a dia. Então, o que a gente consegue ver, tem uma força muito grande na Ásia, na Europa, na América do Norte, e aqui no Brasil ainda a gente, na América Latina, principalmente na América do Sul, a gente está um pouco atrás, mas a gente também tem visto bastante crescimento aqui, no uso de OpenStack, principalmente para a parte de redução de custos, depois a gente vai apresentar um item que fala um pouco de survey, que foi feito do OpenStack, mostrando alguns números, e por que OpenStack tem sido utilizado para deployings em ambientes. Pode passar. Então, aqui são números oficiais da Fundação OpenStack, em relação a membros. Então, são quase 50 mil membros que existem hoje cadastrados dentro de uma plataforma que existe na Fundação OpenStack. Esse número, no ano passado, aqui mesmo no Fizzle, era 35 mil, então a gente teve um crescimento de quase 15 mil pessoas cadastradas no mundo. Então, são membros que, de alguma forma, contribuem com o projeto, desenvolvem para o projeto, e a gente fica até contente com esses números, porque mostra a força do projeto, como o projeto tem crescido nos últimos anos, e como o projeto tem realmente ajudado empresas a construir ambientes de cloud para poder entregar algum tipo de serviço. assim como eu comentei antes, a gente tem a África com 553 usuários, América do Norte com 22 mil, América do Sul com 1.300, sendo que mil aqui são do Brasil, a Ásia com 13 mil, e a Europa com 11 mil membros. Pode passar, por favor. Aqui dentro do Brasil, a gente tem alguns canais de comunicação, sendo que a nossa principal aqui é a nossa lista de e-mail, o OpenStack.br, que foi onde tudo começou, onde a gente tinha lá apenas seis, oito pessoas cadastradas, quando a gente lançou, e agora a gente tem atualmente 668 membros. Dentro do Meetup, a gente já tem 1.010 membros, a gente passou os mil membros na semana passada. E aí a gente tem outras redes também, como o Facebook, LinkedIn, onde a gente acaba, a todo momento, divulgando informações, divulgando os hangouts que acontecem, e aí com isso a gente consegue juntar todos interessados no projeto, para a gente poder trocar experiência. Essa tela aqui também, mostra um pouquinho da atividade dos membros dentro da plataforma Meetup, que é uma plataforma que a gente tem utilizado para poder sincronizar e agregar todos os nossos usuários. E o que a gente consegue ver aqui de interessante é realmente isso. A partir de 2015, se vocês olharem um pouco a curva ali, a gente tem um crescimento bem legal, um crescimento forte em número de participantes, número de pessoas interessadas. Então, isso demonstra de novo a força do projeto, principalmente aqui no Brasil. Como é que acontecem nossos encontros? Para quem não sabe, apresentando para todos aqui, e para quem estiver acompanhando também online, a gente tem feito hangouts mensais. Esses hangouts mensais são hangouts do qual a gente escolhe algum assunto dentro do projeto OpenStack, algum componente. A gente busca pegar alguém que já teve alguma experiência com aquele projeto, com aquela demanda, ou alguém que participa. a gente teve no último, como é que é o nome do rapaz lá, o da Red Hat, que participou com a gente, esqueci o nome dele, o Thiago, né? O Thiago. Então, a gente teve o Thiago da Red Hat, e ele apresentou para nós um pouco do Swift. Então, são assuntos, geralmente, atrelados a componentes que estão em uso do OpenStack. E, de novo, é algo gratuito, qualquer um pode entrar, qualquer um pode participar. E quem não consegue participar, a gente ainda deixa disponível no nosso canal do YouTube para poder consultar e olhar posteriormente. Então, a gente já fez mais de 20 encontros, hangouts online, desde que o grupo começou. A gente fez um último hangout recentemente, e a gente está agora em busca do próximo. A gente até estava conversando aí para tentar ver alguém aí que possa falar o nosso próximo hangout online. Aí, depois, o Luiz vai falar de novo do OpenStack Day Brasil. O que são OpenStack Days? OpenStack Days são eventos, grandes eventos, que a Fundação tem ajudado, tem contribuído para que se faça a disseminação do OpenStack dentro dessas regiões. Então, a gente tem organizado com a Fundação OpenStack um evento bacana que vai acontecer em São Paulo, assim como aconteceu aqui no ano passado em Porto Alegre. E aí, a gente vai apresentar depois o nosso site aí, quem quiser participar, tanto como patrocínio ou como participação individual dentro do evento. Pode passar, por favor? Eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui agora, Luiz, já que a gente está falando sobre isso. se o Roger está comentando sobre isso. Coloca um... Vou tirar aqui o... Então, só complementando o que o Marcelo está dizendo, isso é um desejo muito grande da comunidade há muito tempo, de ter um grande evento. acreditamos que chegamos agora com uma maturidade que consigamos fazer um evento grande para nós. Lembrando que nosso objetivo é trazer um summit para cá. Esse evento quer mostrar a força nossa, a força da comunidade brasileira, para que a gente possa trazer um summit para cá. Esse ano, agora no primeiro semestre, tivemos em Austin, então, ficamos devendo a participação da América do Sul aqui. Então, nós vamos fazer todos os esforços, lembrando que a ajuda de todos será muito importante, tanto na participação, tanto na questão de patrocínio, tanto na questão de exposição também, nós vamos... na divulgação também. Nós vamos lançar eles na segunda-feira, nós vamos disponibilizar a URL pública para todos, para que todos possam participar, se inscrever e tudo mais. eu não vou colocar muito, não, porque senão todo mundo vai ficar muito entusiasmado e eu não quero deixar a surpresa para a segunda. Mas eu quero contar com o apoio de todos e aí vamos ajudar a divulgar. Vai ser no dia 3 de setembro, vai ser num teatro para mais de 800 pessoas, nós estamos procurando pessoas para palestrar e aí a gente vai colocar na lista e tudo mais. Tudo bem? Depois, no final, a gente conversa quem quiser, quem já quiser, já falar, aproveitar que nós estamos aqui já para aproveitar esse momento. Tá bom? Vamos continuar aqui e no final a gente fala mais sobre ele. Cano, pode voltar na apresentação, por favor? Bom, então, como a gente comentou antes, esses são os nossos principais canais, a gente tem a lista de discussão, a gente tem um Meetup, do qual a gente tem sincronizado todos os usuários, a gente também tem o nosso LinkedIn e o Facebook, e o nosso site, brasilopenstack.com.br. Então, todo mundo pode entrar aí e participar e ficar sabendo das novas hangouts, novidades do grupo. Bom, pessoal, primeiro, eu queria começar discutindo, agora falando um pouco mais tecnicamente do projeto em si. A primeira pergunta que geralmente o pessoal nos faz, como é que eu começo com o OpenStack? Primeiro que, para quem não conhece muito ainda do projeto, o OpenStack, ele é uma plataforma de nuvem, do qual existem vários subcomponentes específicos para tratar de alguma demanda. Então, eu vou ter um componente que vai tratar de armazenamento de objetos, como o pessoal da Globo comentou, o Swift, eu vou ter um componente para tratar da parte de virtualização, da comunicação entre os hypervisors, eu vou ter um componente para tratar da parte de rede, eu vou ter um componente para tratar da parte de block storage, eu vou ter um componente para tratar de DNS, então, esses componentes eles vão nascendo ao longo do tempo dentro do OpenStack com o objetivo de entregar algum tipo de serviço dentro do ambiente cloud. Então, não necessariamente a gente precisa utilizar todos esses serviços dentro do OpenStack, eu posso escolher quais eu necessito, e em cima disso entregar algum tipo de serviço. Então, o pessoal sempre pergunta, então, poxa, mas como é que eu começo a utilizar o OpenStack, como é que eu inicio os estudos, por onde eu começo? Como ele é um projeto grande, ele é complexo, às vezes ele acaba sendo um pouco difícil de iniciar, e aí a fundação, o projeto como um todo, se preocupou em disponibilizar algumas ferramentas que pudessem ajudar, colaborar, com deploys iniciais tanto de POC como homologação, para que as pessoas comecem a amadurecer a ideia de como utilizar os serviços do OpenStack. Então, o primeiro deles, que eu gostaria de citar aqui, que é o mais comum, é o DevStack, inclusive a gente tem um hangout, o nosso segundo hangout fala sobre o DevStack, do qual a gente pode subir o ambiente OpenStack com o intuito de desenvolvimento e testes. Então, ele tem um script pronto, do qual a gente executa esse script, e ele vai subir lá uma instância para que o desenvolvedor ou a pessoa possa conhecer mais dos modos do OpenStack e se precisar, possa ali mesmo fazer algum tipo de modificação e subir novamente. Depois disso, a gente tem uma plataforma online, essa plataforma online se chama TryStack, é uma plataforma que a própria fundação mantém e ela permite que vocês utilizem uma nuvem pronta de OpenStack, basicamente é um dashboard web, do qual vocês podem se conectar nesse dashboard e subinstâncias, utilizar alguns tipos de serviços, utilizar um float IP válido, conectar na máquina, só tem um único detalhe é que essa máquina fica no ar durante 24 horas e após as 24 horas esse ambiente é destruído e aí pode-se iniciar um novo teste. Então, é uma plataforma legal para quem não conhece, para quem quer trabalhar com as APIs do OpenStack, basta entrar no site ali, ele tem um login vinculado ao Facebook, então tem uma autorização para participar do grupo, assim que os administradores do Toristack liberarem, qualquer um pode utilizar essa plataforma. Então, é bem bacana para quem quer começar a enxergar e sentir um pouco do projeto. O terceiro aqui, que a gente às vezes sugere, é a plataforma da Red Hat, é uma plataforma chamada RedOpX Tech, onde, semelhante ao DevStack, porém, são scripts em Puppet, do qual o pessoal consegue fazer deploy também usando alguns comandos, tem lá um comando que o pessoal pode executar em uma única VM e essa VM vai subir todo o ambiente de OpenStack. Então, é uma outra possibilidade de instalação para começar a utilizar o OpenStack. Embora o PackStack tenha um intuito muito mais de teste e desenvolvimento do que produção. Então, já vi que tem gente que já rodou em produção, mas a recomendação dele mesmo é para teste e desenvolvimento. A gente tem um site que a fundação mantém que se chama docs.openstack.org inclusive uma preocupação muito grande da fundação em manter essa documentação sempre atualizada, embora, de novo, como seja um projeto muito complexo, seja difícil de manter a documentação em dia, mas se vocês consultarem esse site vocês vão ver que tem uma documentação muito rica de vários componentes dentro do projeto. E o último deles é a bola da vez, o Ansible. Então, o Ansible existem alguns scripts dentro do projeto OpenStack prontos para disponibilizar e criar uma infraestrutura com o Ansible e aqui sim em produção. Tem bastante gente que utiliza isso e depois a gente vai falar um pouquinho de alguns números de ferramentas de deploy. Essas não são as únicas, eu posso simplesmente instalar o OpenStack manualmente, mas são algumas das principais que a gente tem recomendado para quem quer começar e quem quer colocar em produção também. Depois disso, a gente tem alguns outros sites que foram discutidos bastante no último Summit que a gente teve lá em Austin. Eu mesmo participei de algumas sessões lá do qual o pessoal apresentou. Então, para quem está fazendo projetos de pesquisa, quem está participando de algum projeto, existem esses sites aqui, sendo que o primeiro deles é o azic.org, é um projeto do qual a fundação, o pessoal da Hackspace, da Intel estão mantendo e o objetivo aqui é disponibilizar uma grande infraestrutura, infraestrutura física, por exemplo, a gente tem algumas máquinas físicas que eles disponibilizam e através dessas máquinas físicas vocês podem fazer boot via rede e disponibilizar o ambiente durante um período para poder fazer teste, poder subir o ambiente, poder fazer algum tipo de contribuição com o projeto. Então, quem quiser conhecer mais pode entrar naquela URL ali e conhecer mais sobre como utilizar aquele projeto, tem um formulário que tem que submeter esse projeto, falar um pouco quais são os objetivos, qual é o objetivo de resolução desse projeto e ele pode ser acessado por aquela URL. A gente tem um outro semelhante que é o cloudlab.es, é um site que também tem o objetivo de algum tipo de projeto de estudo e também pode ser acessado para poder fazer algum tipo de teste. Depois, o TwyStack que a gente já falou e depois o Yellow Circle que é um projeto também com objetivo acadêmico para testes onde o pessoal consegue fazer também, assim como o TwyStack, subir o ambiente simples e já começar a testar e brincar um pouquinho com OpenStack. Então, são sites que a gente sugere. Além disso, no próximo item ali existe um grupo de trabalho, um Work Group, que é o Scientific Work Group que a fundação tem mantido do que é o principal objetivo exatamente tratar um pouco de pesquita em cima do OpenStack e esse grupo de trabalho pode ser acessado naquela wiki ali, naquele endereço wiki.pstack.org barra wiki barra Scientific Working Group onde o pessoal fala um pouquinho de como é que está esse grupo de trabalho, quem pode participar. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é tudo aberto, qualquer um pode entrar lá, começar a participar. Alguém já foi no Summit aqui? Alguém já teve experiência de ir no Summit? O Summit e o OpenStack eles acontecem duas vezes por ano e sempre acontece geralmente uma vez nos Estados Unidos e uma vez fora. Então, já aconteceram em vários locais do mundo e durante o Summit que são discutidos o futuro do projeto. Então, tem sessões técnicas de cases, de uso e também tem sessões de desenvolvimento onde o pessoal vai lá, senta e começa a planejar o futuro do projeto, o que vai ser lançado para a próxima release. Então, esse Summit também começou em Austin e tinham lá 50, 60 pessoas participando do primeiro Summit e no último tiveram 7.500 pessoas. Então, é gente para caramba falando sobre o projeto. Eu tive a oportunidade de estar lá. Então, é incrível como as empresas, como os outros países estão apostando muito no OpenStack como ambiente para entregar algum tipo de serviço. por último, pessoal, tem um Hackathon que a fundação também está conduzindo e eles, inclusive, querem fazer um Hackathon aqui no Brasil, já conversaram com a gente para fazer um aqui com o objetivo de fazer alguma competição e entregar algum tipo de projeto para o OpenStack. Então, são projetos legais que a gente ainda está discutindo e que podem ser utilizados para quem quiser entrar, quem quiser contribuir o projeto, fazer algum tipo de pesquisa. Temos também, pessoal, dentro do nosso projeto o time de tradução. A gente tem uma wiki onde a gente fala um pouquinho sobre isso e a gente também tem uma lista de distribuição, de conversação dentro do Google Groups onde a gente fala um pouquinho dos próximos passos do projeto. E aí, quem quiser pode acessar essa lista aqui. E quem quiser pode participar também para contribuir. é uma das formas de contribuir com o projeto e todas as releases do OpenStack a gente tem entregue traduzida para o PTBR Português Brasileiro. Certo, pessoal. Então, agora, o que a gente vai mostrar aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns números do OpenStack. Todo ano acontece um survey, uma pesquisa que é feita pela Fundação OpenStack com todo mundo que está utilizando a plataforma. E são informações legais aqui para a gente discutir porque fala um pouquinho do projeto, fala um pouquinho do que está acontecendo, de que o pessoal está utilizando. A gente trouxe alguns números que a gente achou mais interessantes, mas esse survey pode ser acessado na íntegra, completo, para quem quiser obter mais detalhes. Então, esse primeiro slide aqui fala um pouquinho dos tipos de surveys que foram realizados. Então, ele fala aqui de abril, outubro e abril de 2016. Então, a quantidade aqui de surveys está aumentando a cada nova pesquisa. A última, a gente teve 1.603 pessoas respondendo nesse survey do qual a gente vai apresentar. Sendo que de 405 deployments prontos em cima do survey. Esse survey fala aqui e ele traz um pouquinho das indústrias que estão utilizando o projeto OpenStack para entregar algum tipo de serviço. Então, a gente consegue ver aqui que grande parte utiliza, são indústrias de tecnologia. E aí, a gente tem algumas outras telecomunicações que chamam bastante atenção. As telcos apostando bastante também no projeto. Empresas de telecomunicações fora do Brasil estão apostando bastante de projeto. Aqui no Brasil, acho que ainda as telcos não estão olhando muito isso, mas fora do Brasil é muito forte, cada vez mais empresas de telecomunicações querendo apostar no projeto. Depois a gente tem um pouquinho da academia em pesquisas, que a gente falou um pouquinho também. E aí, outras indústrias, finance e mídia também são outros 2% do survey. Esse slide aqui é interessante porque ele fala um pouquinho o business drivers, os principais objetivos de negócio que fazem com que o OpenStack seja utilizado. Então, a gente consegue ver ali, se vocês forem observar naquele gráfico, ele fala um pouquinho da prioridade principal de uma empresa em utilizar o OpenStack. Então, se vocês verem o que está pintado mais forte desse 67%, é save money, ou seja, é poupar dinheiro, utilizar uma plataforma aberta. Então, grande parte da aposta do projeto é essa. Depois disso, é eficiência operacional, a gente tem um ambiente integrado, ter todas as plataformas integradas com o OpenStack para poder entregar serviço de uma forma mais rápida. E depois a gente entra em outros itens aqui, que é o deployment de aplicações de uma forma rápida, deployment application faster. Então, são os três principais objetivos de negócio que as empresas têm buscado no OpenStack para entregar algum tipo de serviço. O Renato chegou aqui com a gente, o Renato da UOL aqui, eu vou dar aqui rapidinho para ele se apresentar, até para a gente poder fazer uma troca de conhecimento. Tudo bom, gente? Bom dia. desculpa o atraso, é que eu vim direto de São Paulo mesmo, não tinha um voo mais cedo, eu vim na correria. Eu trabalhei na Dualtech, a Dualtech foi adquirida pelo UOL no começo do ano, e lá a gente começou a mexer com o OpenStack em 2000, a gente descobriu o OpenStack em 2011, mas fez o primeiro deploy em 2012, ainda num release antigo, digamos assim, o Essex, e desde então a gente foi evoluindo essa plataforma, até que em 2014 nós lançamos uma nuvem pública, mesmo com billing elástico e tudo mais, a Dualtech foi a primeira nuvem pública em OpenStack do Brasil, e provavelmente da América do Sul, não sei, mas, e essa nuvem está evoluindo, agora com a compra, o UOL também tem OpenStack, é a evolução dessa nuvem com multi-regiões, e tem oferta no UOL host para quem quer comprar, tem serviços de private e tal, então, só um pouquinho da história. O Marcelo, como ele falou, essa pesquisa acontece duas vezes por ano, perto de um OpenStack Summit, para quem está conhecendo a comunidade agora, existe um evento duas vezes ao ano também, que é logo em seguida do lançamento de um release, da entrega de um release, os releases são semestrais, e esse evento tem várias palestras, tanto de negócio, em algum lugar do mundo ele acontece, tem palestras de negócio, e é onde os desenvolvedores se encontram para fazer o que eles chamam de Design Summit, que é planejar o próximo release. Normalmente, quando tem esse summit é divulgado um survey desse, o último foi em Austin. Como ele falou, Telcos, ele falou, a gente, containers, containers eu acho que é um buzz agora, pegou, está todo mundo migrando, é a coisa que está acontecendo não só com OpenStack, mas é interessante só pegar o gancho que o Marcelo falou das telecoms, o OpenStack está apostando muito em ser uma plataforma destinada a deploy de NFV, de Network Function Virtualization, que é uma tecnologia que as Telcos estão atrás, pois elas sempre tiveram problemas de, problemas, enfim, sempre tiveram alto custo de equipamento, poucos fornecedores para appliances específicos, e aí começa a trazer esses appliances, esses dispositivos para a virtualização, e o OpenStack junto com outras camadas como o de SDN, como OpenContray ou OpenDaylight, acabam endereçando bem essa parte do NFV. Então, acho que esse número mostra bastante. Bar Metal, também interessante aparecer na pesquisa, em terceiro lugar, eu acho, existe um módulo do OpenStack que é o Ironic, esse módulo ele consegue entregar não só, aliás, o OpenStack entrega a máquina, ele orquestra máquinas virtuais com o Nova, mas com o Ironic você consegue também orquestrar máquinas físicas, o Bar Metal, é interessante que é um projeto que evoluiu bastante, Marcelo, acho que a gente consegue ver aqui, exatamente. Plataforma como serviço, Cloud Híbrida, e plataforma como serviço interessante, plataforma como serviço, o OpenStack está na camada de IaaS, ele orquestra infraestrutura, mas ele, você consegue plugar diversas, quase a maioria, as principais plataformas como serviço são plugáveis no OpenStack, então, se você consegue usar Cloud Foundry por cima do OpenStack, consegue usar o OpenShift da Red Hat, e por aí vai. Então, é uma coisa que está mostrando aí no indicador. Só complementando também, o OpenStack, é essa plataforma complexa que a gente falou, mas ele acaba se utilizando também de vários outros projetos, como o Renato citou aqui, projetos que estão acontecendo para tratar de algum tipo de situação, e ele acaba se integrando com esses projetos aí. Então, o OpenStack sozinho, ele precisa desse apoio, e a fundação aposta bastante nisso, dessa integração entre todos esses outros projetos que estão acontecendo para entregar algum tipo de serviço. Essa informação aqui também é interessante, em relação a, a gente falou no passado desse mesmo gráfico, isso o Renato lembra aí, mas a gente falou desse mesmo gráfico aqui, a gente observou o seguinte, grande parte, até três anos atrás, grande parte dos deployments era em ambientes de homologação e desenvolvimento. E a gente está observando agora o contrário, o pessoal está saindo do desenvolvimento e homologação e está indo para a produção mesmo. Então, aquelas linhas escuras ali representam os últimos surveys, então, o último ali de abril de 2016, então, se vocês forem observar no gráfico, a quantidade de ambientes em produção tem aumentado a cada pesquisa realizada. Então, isso mostra de novo um pouco da maturidade que o projeto está atingindo. Ele começou, quando ele começou ainda existiam muitas dúvidas na estabilidade dele, nas funções que ele poderia integrar e agora a gente consegue ver bastante deployments de ambiente de produção e aí lembrando, a gente costuma falar também que as empresas elas podem entrar e começar, poxa, eu tenho medo de entrar no PSTEC produção, elas podem começar em ambientes de homologação, podem não utilizar os seus ambientes atuais de produção, eles começam em homologação e com a maturidade, conforme foram entendendo do projeto, eles podem ir migrando os seus workloads para a produção. Esse outro gráfico aqui fala um pouco de tipos de clouds que foram implantadas dentro da pesquisa. Grande parte das entregas de clouds são on-premises, private clouds, ou seja, nuvens locais que estão sendo utilizadas para tratar algum tipo de demanda. E aí outros tipos de clouds, public clouds, off-premise e community clouds são outros itens citados aqui na pesquisa, mas também é interessante aqui observar que grande parte das clouds são privadas também. Esse próximo gráfico fala um pouquinho dos projetos em uso. Como a gente vem comentando aqui durante a nossa sessão, o OpenStack tem vários outros componentes e aqui a pesquisa cita qual é o componente que vocês estão utilizando, qual o componente que está sendo utilizado mesmo em produção. eu não preciso usar todos os componentes do OpenStack, eu posso utilizar alguns que eu preciso. E aqui o que a gente consegue ver são os principais, o Nova na parte de Compute, na integração de Hypervisor, o Keystone na parte de autenticação e autorização, o Glance na parte de gerenciamento de imagem de serviços, o Newton na parte de networking, o Horizon na parte de dashboard e o Sinder na parte de Block Storage eu diria que são os principais deles, então vocês vejam que ele tem um percentual equivalente aqui, porque são de fato os principais componentes, são a base, os componentes base para subir uma nuvem OpenStack, então é o que o pessoal mais utiliza. E existem outros componentes para entregar outros tipos de serviços, eu vou citar um aqui que a gente tem falado bastante que é o Designate, que é fazer um serviço de DNS, então eu quero criar algum tipo de zona de DNS, algum tipo de entrada, eu posso usar o Designate para automatizar isso. Então é um projeto que está sendo utilizado e falado bastante, e um outro Ironic, como o Renato falou, dá para ver aqui no gráfico, que também depois dos principais componentes, é um dos que tem sido mais utilizado com 8%. falar do container, como a gente falou que era um buzzword, esse último módulo aqui, o Magnum, é um módulo que deve ter uns dois anos mais ou menos, ele é relativamente novo, a proposta desse módulo é você conseguir fazer deploy de cluster de Kubernetes dentro do OpenStack, e não só fazer o deploy do cluster usando máquinas virtuais ou Bar Metal, dependendo da arquitetura que você quiser, mas após o deploy do cluster, o próprio OpenStack através dos APIs do Magnum, você conseguir orquestrar esse cluster também lá dentro, é um módulo que está, ele é novo, mas ele está evoluindo bem rápido justamente pelo momento, container, Kubernetes, essa orquestração, e é uma aposta boa para facilitar esse tipo de deploy. Esse outro gráfico fala um pouquinho dos workloads, dos tipos de workloads que estão sendo utilizados para algum tipo de entrega, então bastante desenvolvimento de software, teste, QA, depois disso a gente tem bastante public e private cloud workload para esse tipo de serviço, e aí depois o terceiro lugar ali, web service, e-commerce, serviços que podem ser utilizados dentro do OpenStack que o pessoal tem utilizado. de novo o NFV ali aparecendo em quarto lugar, o interesse das telcos, a fundação OpenStack está pondo bastante peso nessa alternativa para usar como plataforma de NFV, tem até papers no site, na documentação oficial, use cases e coisa desse tipo para quem tem interesse, mas tem vários estudos, várias arquiteturas e tal para apoiar, e realmente está dando certo esse esforço aí dá para ver pelo gráfico. Esse outro gráfico aqui fala um pouquinho do deploy, a gente falou um pouquinho antes sobre os tipos de ferramentas para fazer o deploy, como o projeto ele é bem complexo, às vezes é difícil começar a instalação dele de uma forma manual, principalmente de produção, é insano manter o OpenStack sem ter algum tipo de ferramenta para automatizar o deploy. Então, aqui são principais ferramentas que são utilizadas para fazer esse tipo de deploy, a gente falou um pouquinho antes do Puppet, falamos da parte do RDO, falamos um pouquinho do ANSIP, o ANSIP é um outro projeto que vem sendo utilizado bastante como apoio para o deploy do OpenStack, é a bola da vez agora. Então, a gente consegue ver esses dois principais aqui, serviços que estão sendo utilizados dentro da pesquisa para fazer o deploy de OpenStack. O ANSIBLE realmente, a evolução dele das outras pesquisas para cá foi absurdamente rápida. Tinha muita coisa em Puppet, chefe também, antigamente, o próprio Triple O hoje, que é o que está se apostando como módulo oficial para deploy de nuvens, utiliza o Puppet ainda, por enquanto não tem alternativa, mas o ANSIBLE está tomando, está crescendo muito o uso dele para fazer o deploy de OpenStack devido a facilidade, flexibilidade e tudo mais. É um projeto que começou, a principal diferença do Puppet não precisa de agente, agente, então ele pode se conectar, ver se cegar e fazer qualquer tipo de deploy automático. Inclusive, acho que tem algumas palestras aqui no FISI falando sobre isso, acho que teve ontem, falando um pouquinho de ANSIBLE, então é a bola da vez. Esse gráfico aqui não tem mudado muito ao longo dos anos em cima do tipo de hypervisor sendo utilizado. Isso é uma informação também que a gente costuma falar, o OpenStack não é um novo virtualizador, o objetivo dele não é esse, o objetivo dele é fazer a orquestração em cima de um hypervisor e o principal aqui sempre que vem sendo utilizado é o KVM. Então, esse gráfico não tem mudado, daria para se dizer que o KVM é a principal escolha hoje para deploy de OpenStack, embora ele possa se comunicar com outros tipos de hypervisors e a gente cita alguns aqui, o próprio Docker que a gente falou em seguida da parte de containers, a parte do VMRSX que a gente falou também que a gente pode fazer a integração, Zen, Hyper-V, então outros tipos de hypervisors que podem ser utilizados para fazer a integração dentro do OpenStack. Se eu não me engano o VMR agora passou o Hyper-V, já chegou, já teve pesquisas que o Hyper-V estava na frente, se eu não me engano. Acho que isso é um, não sei se foi do ano passado para cá, mas eu lembro que o VMR numa época não estava com a compatibilidade muito legal uns 3, 4 anos atrás e agora o VMR está funcionando muito bem integrado. Docker aí, nesse caso, não é você usar o Docker como uma alternativa ao Hypervisor, ou seja, você ainda não, você não vai ter os APIs do Docker, nada, mas você pode subir um node, instalar o Docker, em vez de ele subir uma máquina virtual, ele vai fazer deploy de containers. se você quiser usar as funcionalidades de containers mesmo mais avançadas, aí você usa o Docker por cima de máquina virtual ou usando o tal o Magnum que é aquele outro módulo. Eu acho, só pegando o gancho que eu falei do VMR, etc., os drivers, o OpenStack tem drivers para storage no Cinder, tem drivers para os Hypervisors no Nova, para appliances de rede, balanceadores, e por aí vai. Mas não é a comunidade em si que desenvolve esses drivers, é o próprio vendor que desenvolve. Então, às vezes, um driver está mais compatível ou menos, isso depende do apoio que aquele vendor está dando ao projeto no momento. No começo, a gente tinha alguns drivers que não iam, funcionavam mais ou menos, o projeto cresceu, foi um buzz muito forte internacional, e aí, basicamente, todos os principais abraçaram e começaram a evoluir os drivers. Então, isso está dando bastante opção. e tem alguns Hypervisors específicos, que por mais que o uso seja baixo, mas eu acredito que ele vai se manter, por exemplo, Power KVM, para quem quer virtualização de IP e tal, são coisas que tem um nicho aí, eu acho que, por mais que não seja grande, mas tem um uso específico, não é dizer que um é melhor ou não, dependendo do caso, você tem Hypervisors específicos. E o que o Renato falou aqui é interessante, porque ninguém quer ficar de fora, esses principais vendors aí, a escolha de desenvolver o driver é deles mesmo, e eles têm objetivo sim de desenvolver algum tipo de integração, porque eles não querem ficar de fora, sabendo da força que o Pistec conseguiu. Então, a gente consegue ver esse movimento aí dos fabricantes quererem participar do projeto e desenvolver algum tipo de integração. Essa outra pesquisa aqui fala um pouquinho de Network Drive, também não mudou muito dos últimos anos, em relação ao uso de driver na parte de network. Então, a gente consegue ver ali o OpenVSuite sendo o principal tipo de deploy de OpenStack, e o ML2 é outro tipo de deploy. Então, são tipos de integrações que podem ser utilizadas para disponibilizar algum tipo de ambiente de rede para o deploy de OpenStack. Esses dois primeiros, eles estão assim na pesquisa, eu sempre falo isso, eles se confundem um pouco, porque você pode o ML2, você pode configurar o ML2 como o OpenVSuite, que eu acredito que seja a maioria dos deployments. Então, esses dois primeiros se confundem um pouco. Só dando um feedback do Summit de Austin, teve um vendor que é o PlanGrid, esse cara estava com destaque muito alto, é um vendor de SDN, que tem uma solução bem interessante, eu vi uma evolução grande, muita gente usando, interessada em usar, as palestras tinham fila na porta, estava difícil de assistir e tal, e outros que já estão desde o começo, a Midonet, que é a Midocura, apoia o projeto desde o começo e já compatibiliza o SDN, NSX, a Vemmer, o NS, na verdade, quem fez o Neutron, a equipe que começou o projeto do Neutron, vamos dizer assim, era a equipe da Nisira, que foi comprada pela Vemmer e o Nisira virou o NSX. Esses caras também são fundamentais no desenvolvimento do OpenVSuite, inclusive, e a maioria do pessoal que usa Vemmer como alternativa de Hypervisor acaba usando o NSX, tem algumas features interessantes, e ele também, você pode usar o NSX para o KVM também, então se você tiver um ambiente híbrido com Vemmer e KVM, você poderia ter o NSX como SDN. Agora, cada solução dessa resolve a parte de rede é bem específica, tem que entender mesmo o Vendor, cada um resolve essa parte de uma forma diferente e tal, tem que ver o que é mais adequado para o caso de uso. E a parte mais complexa do projeto, o pessoal mais tem dificuldade aparece também no Service, que o Neutron é um modo mais complexo e mais difícil de entender, até por essa questão que o Renato comentou, de vários tipos de Vendor, vários tipos de abordagem da parte de SDN evoluindo bastante também. Esse outro gráfico aqui também é interessante, esse aqui se chama atenção na parte do Ceph, o pessoal utilizando muito o deploy de Ceph, como uma alternativa para a Block Storage, então eu lembro de outras pesquisas que o LVM era o principal, e o Ceph aqui teve um crescimento muito grande, muita gente querendo utilizar o Ceph, só lembrando que o Ceph é uma plataforma para poder fazer o armazenamento de Block Storage ou Object Storage também, então eu posso lá ter máquinas, hardware com discos e posso fazer um cluster entre essas máquinas para disponibilizar um Block Storage para OpenSeq ou para outros tipos de serviços, então muita gente usando o RBD para poder entregar o tipo de serviço de Block Storage. Esse foi um que do ano passado para cá a coisa virou totalmente, a comunidade adotou mesmo o Ceph e as integrações do OpenStack com o Ceph são bem diferenciadas, então tem muita coisa de copy-on-write que acontece, por exemplo, você vai subir 100 VMs ao mesmo tempo, ele não fica copiando a imagem, ele faz copy-on-write da imagem, você consegue subir em segundos, às vezes, dependendo do ambiente, então é a solução que o pessoal está mais integrada, digamos assim, mas sempre nos eventos eu costumo ir atrás dessa informação para ver como as pessoas estão usando e, enfim, a maioria do pessoal que eu conversei que já está usando o Ceph massivamente usa para objeto, usa para bloco, usa para botar instância, mas muitos deles combinam um outro back-end e high-end também para casos específicos, banco de dados e coisa que exige uma performance maior. E um vendor que agora foi comprado pela NetApp que muito deploy lá fora nos Estados Unidos e desutiliza é o SolidFire. Então, a gente vê muito Ceph com SolidFire na mesma nuvem rodando ali. É algo que a NetApp comprou agora, deve estar vindo forte no Brasil, mas também é um projeto que é um vendor que integrou muito bem com o Pestec bem no começo, também é bem respeitado lá. Eu vi, tem um stand do Ceph aqui, eu acabei de entrar. Eu não vi? Eu vi na frente, eu não fui lá ainda, mas eu vi. Legal. Eu não vi. O Luiz estava lembrando aqui, a gente tem o sexto Hangout e fala sobre Ceph. Então, quem quiser ver um pouquinho do Ceph, pode entrar lá na nossa sala do YouTube e olhar o sexto Hangout e falar um pouquinho mais do Ceph. Esse é o último slide, pessoal, antes de a gente prosseguir com o pessoal do Colmeia para falar um pouquinho do projeto deles. Do tamanho de cloud, um cloud size aqui. A pesquisa perguntou lá quantos cores de processadores eram utilizados dentro da nuvem OpenSeq. Então, grande percentual aqui são ambientes de 26% de 10 a 99 cores e 42%, que é o grande percentual aqui, de 100 a 999 cores. Eu lembro do ano passado também, esse gráfico já tem aumentado, principalmente na parte de 9999 cores, ou seja, mais gente colocando grandes ambientes dentro do OpenSeq. E a gente ainda tem ambientes muito grandes ali, com muitos cores sendo já utilizados e provando de novo a força do projeto. E depois aqui ele fala um pouquinho mais da quantidade de instâncias em cima desses ambientes. Esse aqui também é um gráfico semelhante, do qual a gente consegue ver bastante workloads de 1.000 a 999 mil instâncias ou de 100 a 999 instâncias. Pessoal, quem quiser acessar então esse survey, ele pode ser baixado nesse site aqui, OpenSeq.org. Então, esse summit ele é feito anualmente, duas vezes por ano, ele é feito. Então, vocês podem consultar aí, existem mais pesquisas, mais gráficos. E ele é interessante porque ele dá um direcionador, o que o pessoal está utilizando. Eu quero começar com o OpenSeq, o que eu posso utilizar, qual é o driver que eu vou utilizar, quais são os projetos. Então, é uma informação interessante. Dá um norte para o deployment. Quando eu lembro quando a gente começou a mexer com o OpenSeq, a maioria do pessoal que começa a querer integrar, tende a fazer as escolhas pelos back-ends que você está mais acostumado. Então, por exemplo, sei lá, eu já uso o VMware massivamente, vamos continuar com o VMware. Eu já uso o storage da HP, vamos continuar com o storage da HP. Sim, é possível, mas eu acho legal sempre validar com o survey o que está acontecendo ao redor do mundo, porque às vezes não é a questão de desempenho, da qualidade do equipamento. A questão é da integração, o nível da integração do equipamento. Então, isso dá uma direção para a gente e às vezes não vale a pena ser cabeça dura e querer continuar em busca de algo que já está mais testado e mais sendo utilizado em produção. Você pode trocar a apresentação? Tem uma outra ali. eu só queria passar rapidinho que é uma apresentação que a fundação nos mandou. É a que está em vermelho ali. Beleza. Então, pessoal, só para passar aqui rapidinho a apresentação que a fundação mandou, tem algumas informações aqui que a gente quer compartilhar com vocês também. é uma apresentação que eles fizeram exclusivamente para os OpenStack Days, aquele que a gente vai fazer lá em setembro em São Paulo. Então, você pode passar aí, por favor? Ele fala um pouquinho aqui da comunidade OpenStack, um pouco do que a gente já falou, da quantidade de companhias suportando, empresas suportando com quase 600 empresas, quase 200 países. O que mais é interessante? Mais de 20 milhões de linhas de código já desenvolvidas do projeto. mais de quase 6 mil contribuidores de desenvolvedores do projeto que estão trabalhando em cima da plataforma. Então, eu não sei, eu não conheço outro projeto tão grande como OpenStack. Não sei como é que é o kernel do Linux que tem uma quantidade tão grande. E também a quantidade de contribuições mensais que são feitas durante o projeto. Então, de novo, só reforçando um pouco da força da comunidade. E aí, algumas empresas aqui que usam OpenStack, empresas que a fundação tem passado. Então, são grandes empresas. Geralmente, no Summit, essas empresas são convidadas a falar um pouquinho do seu projeto, de que está utilizando. Então, a gente consegue ver grandes empresas do mundo utilizando já a plataforma em cima do OpenStack. Pode passar aqui. empresas utilizando o serviço de nuvens públicas, assim como o pessoal da UOL. Empresas participando em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento dentro do OpenStack. A gente aqui tem a Universidade Federal de Campina Grande, que é um destaque, inclusive no projeto como um todo, é a universidade que mais contribui com o projeto. Então, eu não lembro quantos desenvolvedores, mas acho que eles têm em torno de 15 pessoas lá desenvolvendo, trabalhando especificamente para o projeto. Apoiam muito o Kistone. Inclusive, esse logo está aqui não é porque a apresentação é no Brasil, não. Esse logo foi... O logo deles, da Universidade de Campina Grande, foi exibido no keynote do Summit em Austin mesmo. Não está aí porque a gente está no Brasil. Eles são reconhecidos lá fora mesmo. É bem legal o trabalho que eles estão fazendo. Eles são um dos cases de sucesso em termos de universidade. Então, um projeto bem legal. Eles são bem reconhecidos aqui no Brasil. Isso só rapidinho. É interessante para o desenvolvedor que quer contribuir, porque é um projeto que apoia muito o desenvolvedor. Eles têm um programa para levar os desenvolvedores para o Design Summit. Quem não tem condições de pagar ou não tem uma empresa financiando, entra nesse programa, consegue passagem, consegue hotel. Eles apoiam... É um grupo que apoia muito. Se eu não me engano, o pessoal de Campina Grande foram 15 ou 16, todos com o programa foram para lá, para Austin e tal. Isso, acho que quase todos foram lá. Para poder discutir o próximo release. Então, se você entra no projeto e começa a fazer a diferença e contribuir mesmo, o projeto retribui. É um projeto que tem uma organização bem legal para isso. Você pode voltar um anterior só para o quê? Aqui tem o que a gente falou um pouco antes das telcos e na parte do NFV. Então, a gente consegue ver grandes telcos fora do Brasil, apostando, o que o Renato comentou antes, de utilização de algum tipo de deploy para entrega de serviço. Então, as telcos apostando bastante. A gente vê grandes telcos aqui, apostando no projeto também. E aí, o próximo Summit, fazer um convite para todo mundo que vai acontecer esse ano em outubro, dia 25 ou dia 28. Dessa vez, vai ser em Barcelona. Todo mundo quer ir mais ainda agora. E a Europa é aquele mais difícil de conseguir para a empresa pagar, que é mais caro. Mas, enfim. Então, o Summit, o anterior, aconteceu como a gente comentou em Austin. E aí, o próximo vai ser em Barcelona. E depois vai ser em Boston. e depois vai ser na Austrália, em CIG. De novo em Boston. Austin foi o primeiro, voltou. E Boston foi o release que eu descobri o OpenStack em 2011. Que foi o Summit do Essex, ou do Diablo, do Essex. Foi o Essex. E agora está voltando para lá também de novo. Vai ser histórico esse também. Foram quantas mil pessoas a mais de Austin para... A gente falou um pouquinho antes. Você falou? Foram 7.500 pessoas. E aí, aqui, então, de novo, está o convite para todo mundo que quiser participar. Pode pegar mais informações ali naquele endereço. Esse slide aqui, pessoal, fala um pouquinho da certificação OpenStack. A fundação viu que existe ainda um dos problemas do OpenStack é achar profissionais capacitados para poder trabalhar com a plataforma. Que tem experiência. Até porque é um projeto recente, projeto novo. Componentes novos. Então, eles decidiram criar uma certificação. Essa certificação tem o objetivo de, digamos, regulamentar profissionais rápidos a estarem trabalhando para o OpenStack. E aí, quem quiser obter mais informações pode acessar aquele site ali. Que é uma certificação oficial da fundação OpenStack. Tem alguns objetivos lá que constam na prova para quem quiser se inscrever e tentar a certificação. Bem estilo LPI. Estilo LPI. LPI que ajudou a apoio. A Newtix Foundation. E esse último, pessoal, é um livro digital gratuito. Qualquer um pode pegar lá. Então, o nome dele é The Path to Cloud. Onde ele fala um overview geral para as empresas que querem começar a utilizar o OpenStack. Então, o endereço está ali e qualquer um pode pegar lá. É um e-book. Então, ele fala um pouquinho do projeto, comenta um pouquinho sobre ele, como é que as pessoas podem utilizar, por onde podem começar. Então, ele dá algumas diretrivas para negócio mesmo, para iniciar o caminho na Cloud. Então, eu já li ele. É bem interessante. Tem bastante informação interessante lá. Se não me engano, ele tem 100 páginas. Então, é um bom começo para quem quer conhecer e começar com o projeto. Certo, vamos para o pessoal do Comé, então, que quer falar um pouquinho aqui do case deles. E aí, a gente depois abre para perguntas e a gente continua conversando também. com o pessoal. Obrigado. Bom dia, de novo. Eu sou o Ricardo. Eu sou estudante de ciência e computação da Universidade do Estado de Santa Catarina, lá de Joinville. Eu ia falar um pouco mais aqui, vou ter que dar uma passada mais rápida. Eu ia falar mais um pouco dos grupos que a gente participa lá, de onde surgiu a nossa nuvem computacional lá, e dos projetos que a gente desenvolve dentro da faculdade, que estão ligados diretamente no canal da nossa nuvem. Basicamente, a única coisa que eu não falei aqui ainda é que eu sou um dos responsáveis para fazer a manutenção e o gerenciamento da nossa nuvem computacional, que foi a apelidade de Che, o nosso professor gaúcho lá deu o nome. E a nuvem é mantida lá na universidade, no laboratório de processamento paralelo distribuído, no caso, o LabP2D. Surgiu uma parceria ali entre outros dois grupos, um de pesquisa e um de extensão, e o objetivo principal era fornecer, no caso, recursos tanto para o ensino quanto para a pesquisa, e extensão. Por exemplo, nós temos professores que utilizam a nuvem durante as aulas de mestrado, na maioria, para fazer testes e tudo mais. A gente também fornece recursos para o pessoal de outros grupos de pesquisa e extensão. Tem o pessoal da engenharia mecânica, elétrica, que tem um pessoal do grupo de aerodesign, que precisam rodar umas simulações muito pesadas, umas máquinas bem difíceis que eles conseguissem pela universidade, daí eles conseguiram com a gente. O Colmeia, que é o grupo que eu faço parte, eu e meus colegas aqui, é o grupo de software e hardware livre da universidade. A gente tem um foco mais em fazer coisas para a comunidade, fazer treinamentos, manuais, apresentações, artigos, enfim, coisas voltadas para a comunidade. O pessoal, às vezes, vai dar aula em escolas, apresentar os projetos e tudo mais. E do outro grupo, o GRADIS, que é o grupo de redes e aplicações distribuídas, que tem um foco maior em pesquisa. Daí, a junção deles, uma parceria ali, resultou no Lab P2D, que é o mantedor oficial do nosso ambiente experimental de nuvem, no caso. Nós temos uma nuvem do tipo privada, no caso. A gente está usando agora o OpenStack Liberty. A gente atualizou recentemente, estava com a versão do Ice House, por conta de algumas incompatibilidades com alguns projetos que a gente desenvolvia, que mudavam algumas coisas, e a gente não conseguia tão facilmente alterar as coisas. Bom, nós temos umas 15 máquinas de laboratório lá, quatro servidores maiores, e aí, totalizando ali 80 vCPUs, 365 GB de memória e 7 TB de armazenamento. Para uma universidade que a gente vai só pedindo recursos e tudo mais, que é complicado, é só iniciativa pública, cresceu bastante. Pode passar uma imagem da nossa nuvem ali. Está meio desatualizada, mas é só a parte do laboratório mesmo, que está mais antiga, mas os computadores estão assim. Pode passar só mais uma imagem, imagem. Acho que eu vou falar um pouco agora dos projetos, mas especificamente citar alguns que a gente desenvolve lá. Temos o Greenhop, que não é um componente do OpenStack, ele não interage diretamente com o OpenStack, mas foi uma solução open source, que um colega nosso do grupo desenvolveu, para a questão de monitoramento, de temperatura, consumo de energia, condições ambientais do ambiente. Não, jura? Ali está o protótipo, aquele que desenvolveu e tudo mais. O pessoal que passa na universidade, quando a luz está apagada, tem vários sensores, fica tudo piscando, o pessoal fica sempre, meu Deus, o que é isso? É muito engraçado. Ali os sensores pendurados, até no ar-condicionado os caras pendurados. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora é um dashboard. Mas é um negócio mais específico, que a gente começou a desenvolver, porque nós sempre tínhamos um problema ali de saber qual máquina está alocada, porque junto naquele ambiente, a gente tem mais, é tudo da nuvem, mas nem todas estão na nuvem de produção, no caso. Tem algumas nuvens de teste ali no meio também. Aí, inicialmente, a gente queria, vamos saber quais máquinas são de quais projetos, só que não tinha uma separação muito boa. Daí a gente resolveu, vamos fazer uma página aqui, um dashboardzinho, com essas informações e mais algumas, por exemplo, status das máquinas, se está funcionando certinho, não está. E a gente acabou brincando um pouco mais, e por que não tentar integrar alguma coisa com o OpenStack também, e puxar umas informações. A gente está usando ali a maior parte da API do Sailometer, só que ainda não tem uma versão liberada no GitHub, nada assim, porque não tem uma versão alfa, nem beta, nem nada, mas a gente começou a desenvolver agora usando o Django, e acho que é isso. Ali a questão das máquinas, que a gente só queria saber, não reparem nos valores, é tudo teste, agora vamos falar da questão de SDN. O meu colega, que está aqui na frente, ele agora é um dos responsáveis por fazer o estudo e implementação, no caso de SDN, com o OpenStack, eles estão tentando fazer com o FluidLite, ainda não deu muito certo, porque tem uma questão de compatibilidade lá com a versão da REST API, mas creio logo que vai dar certo. Eles estão usando o FluidLite 1.4, não sei mais, quer falar alguma coisa para a gente? É um projeto muito recente, porque tem muita pesquisa que usa o FluidLite lá no Odesk, que tem um professor que gosta muito do FluidLite, e toda pesquisa de SDN que ele faz é com o FluidLite, e ele entrou agora na nuvem e deu essa ideia de juntar, por que não rodar a nuvem com o FluidLite? Só que a gente mandou um e-mail para o FluidLite, e acho que até para o pessoal do OpenStack, e para a versão atual do FluidLite não tem nenhuma compatibilidade, não roda. E mandaram para a gente que provavelmente, não é certeza, a REST API é que está dando problema ali. E o nosso propósito com isso agora é dar um jeito de fazer funcionar a REST API para conseguir usar com o OpenStack. Bom, era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? E-mail para contato ali, o site do grupo. Era isso. Atualmente, a gente está escutando muito falar de SDN Open Source, a gente ouve muito sobre OpenDayLite e OpenContrail. Tem alguma razão para ser o FluidLite, exceto o gosto do professor, mas qual seria a defesa, as vantagens, o que vocês entendem como benefício desse SDN? Eu achei interessante, porque realmente, não tinha visto ninguém tentando integrar ainda, usando, eu fiquei curioso para saber o que vocês acham dele como alternativa. além do gosto do professor, é justamente por causa da pesquisa dos outros alunos, porque tem um amigo meu até, que a pesquisa dele é justamente fazer scripts para o próprio FluidLite, em específico, para topologias de rede. E ele está querendo testar essas topologias que esse aluno está usando junto com o OpenStack e ver como ele vai funcionar. Não, o professor agora, enquanto o FluidLite não funciona, ele vai implementar o OpenDayLite mesmo. Mas assim que funcionar, ele já vai trocar para o FluidLite, porque é o que ele gosta de trabalhar mesmo. A questão dessas escolhas, de o que nós vamos usar, eles tentam focar mais na parte de o que os outros alunos estão fazendo, como é que a gente pode integrar todas as pesquisas, o pessoal ali, isso. Por isso que eu gostaria de destacar o GreenHop, ele não tem nada a ver com OpenStack, mas ele vai lá no nosso ambiente de nuvem, ah, vou fazer um projeto aqui para as data centers, enfim, é bem nesse sentido, só de ajudar as outras pesquisas. Bacana. A gente tem que estar em qualquer horário? Tá, mas até qual horário a gente tem em liberada? 10h50? Tá. Pessoal, a gente, em termos de apresentações, a gente fechou aqui. Eu queria ver com vocês se a gente tem dúvidas agora para a gente discutir, fazer um bate-papo aí com todo mundo, tá? E aí a gente, se é até 10h40, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos para a gente distribuir aqui os nossos brindes e depois a gente bater uma foto aí, tá? Então, eu abro aí para perguntas, quem gostaria aí de comentar alguma coisa, perguntar, discutir algum tema. Não, acho que aproveitando até a pergunta do Fluidlight e colocando, começando a discussão, acho que um ponto sensível para todo mundo, é claro, é a parte de rede e agora todo mundo está em busca de um SDN, uma forma de resolver isso através de software mais escalável e ao mesmo tempo, aí estando do lado do provedor de serviço grande, acho que não tem nada na TI que pode gerar um lock-in mais forte do que a camada de rede, o que eu chamo de lock-in? Contratar um SDN de um vendor é um casamento meio difícil de você se divorciar depois. Então, por isso, existe, acho que a maioria das empresas estão em busca de algo open source ou algo que seja suportado, mas que tem uma alternativa open source se depois você não quiser mais continuar com esse suporte para resolver a parte de SDN. Enfim, só queria colocar isso na discussão, acho que é um ponto de atenção e a gente vê o Contrail, a Juniper puxando fortemente, o The Light era um código da Cisco, mas outras empresas aportam também e algumas outras alternativas. Então, acho interessante evoluir essa pesquisa porque eu sempre tenho as minhas dúvidas se os grandes vendors têm interesse em fomentar esses projetos de SDN open source ou sempre acaba faltando algumas pecinhas-chave para continuar vendendo soluções comerciais. Então, é algo que vale a pena quem tiver interesse em estudar e fazer integração e trocar com a gente na comunidade também. Acho que é um ponto que a gente precisa resolver de alguma forma ter mais alternativas. Só queria colocar esse ponto que eu acho importante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Parece um hangout, todo mundo tímido e de repente começa nos cinco minutos finais. Aí a gente não tem tempo mais. Já fez algumas perguntas? Bom, eu cheguei um pouco em tarde, talvez vocês tenham falado, mas aí eu vou perguntar a você mesmo. Vocês têm algum case, já viram alguém usar aquele plugin de rede da Noage, acho que é da Nokia? eu acho que não estava naquela relação dos plugins mais usados, vocês têm algum case, já ouviram falar? E eu queria falar para o pessoal do Comé, primeiramente, para benizar pelo trabalho de vocês. E eu queria deixar a seguinte mensagem, não se, não hesitem em publicar o código de vocês na comunidade, mesmo que não esteja pronto. Por quê? vocês não são os primeiros a ficarem tímidos em colocar um código que talvez não esteja pronto, mas colocar mesmo não pronto faz com que outras pessoas possam ajudar vocês. Esse é o ecossistema de colaboração, de open source, de software livre, e vai ajudar bastante. Não hesitem. Só para responder, tem alguns projetos grandes que eu não posso falar as empresas acontecendo, principalmente em São Paulo, usando no Agile já para produção. Tem um ambiente de produção, outro em desenvolvimento. E no Summit de Austin eu bati papo com algumas pessoas ao redor do mundo que estão usando em produção. É um driver, segundo consta, bem integrado, bem estável, funciona bem e tal. Então, eu acho que é uma alternativa boa e viável para o nêutron. Muita gente vai em busca do SDN não só porque precisa fazer não só para os benefícios do SDN, mas por questões de escalabilidade do nêutron. O nêutron tem algumas limitações de escalabilidade. Então, você chega em um tamanho que você precisa ter um back-end diferente. A no Agile é um dos que estão bem fortes. Essa questão ali que você perguntou do código-fonte só não está disponível mesmo porque a gente tinha começado usando uma coisa e aí depois a gente viu ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí vamos usar o quê? Então, vamos usar o Django para fazer a integração melhor ali com o OpenStack, chamar de ATS APIs ali, enfim. Não vou falar que estava meio gambiarra. Mas, assim, assim que estiver pelo menos a mesma coisa pronta usando o Django, daí eu já vou colocar, entendeu? É só essa questão porque do jeito que está não vai dar para usar assim. Pessoal, mais alguma pergunta? O Renato dá uma ideia aqui para a gente fazer algumas perguntas. Quem é que já usou o OpenStack aqui? Ambiente produtivo? Em desenvolvimento? Também. Tem alguém utilizando, esquecendo os módulos principais, tem alguém utilizando em um daqueles outros módulos mais novos como Saara, Trove, alguma coisa desse tipo aí? Ah, Saara. Beleza. Legal. Eu vi uma apresentação de um amigo que ele não está usando o OpenStack, mas ele está migrando a base legada dele de VMware com a SCSI usando o OVIRT, vislumbrando que lá na frente o que ele quer é integrar com o OpenStack. Então, não é um caso de OpenStack, mas ele já, tipo, tem muita gente já tentando fazer a migração, conversão, migrando de VMware para KVM, continuando usando a SCSI e vislumbrando que daqui a pouco ele vai trocar para o OpenStack. E a decisão dele de usar o OVIRT foi a integração com o OpenStack. Ah, e é uma empresa de telecom. Legal esse caso, só um ponto importante de atenção nessas migrações. Tem gente que acaba optando por um determinado hypervisor, justamente como eu falei naquela hora, porque ele já está utilizando, porque já tem instâncias, workload rodando ali. Quando você já tem um hypervisor com instâncias rodando, não é turnkey você pegar ele e enfiar embaixo do OpenStack, você sabe. Mas é legal explicar para o pessoal por quê? Porque o OpenStack, essa instância tem que passar para o banco de dados, o Neutron tem que conhecer, tem que ter as portas de rede, então tem vários módulos integrados ali na história. Não que você não consiga cadastrá-la, mas você vai ter que fazer uma série de updates em banco de dados, uma série de processos. Então, o fator, já tenho máquinas usando o hypervisor A ou B, não deve ser o fator de escolha do que vocês vão usar no OpenStack, porque o trabalho depois acaba sendo mais ou menos um snapshot do hypervisor, seja ele qual for, uma conversão da imagem, um upload no OpenStack e o redeploy da instância. Então, ele está fazendo outro caminho, eu entendi, eu só queria fazer um comentário porque tem muita gente que usa isso como driver de escolha e não é assim, não é porque eu tenho um bando de coisa rodando em zen, por exemplo, eu vou pôr o OpenStack lá para orquestrar e vai rolar. Não, você tem um caminho para seguir. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui, tem mais uma. Eu queria saber se vocês têm algum case de implementação de monitoramento. Eu vi recentemente que aquele plugin que levanta uma instância do Nejos, acho que foi removido, não sei se na versão mais recente que saiu ou vai sair, se criaram alguma coisa, vocês sabem se tem alguma previsão? Eu sei que oficialmente a fundação apoia, o projeto apoia as integrações com o Nejos, mas especificamente de plugins, inclusive o RDO quando se sobe, ele já sobe também com o Nejos. Eu não sei te dizer. Experiência de monitoramento de OpenStack, a gente acaba usando um conjunto de coisas. Então, é um ecossistema mesmo para monitorar. Desde algo como o Nejos, os Abix, grafite com grafana, last search para log, você tem que cobrir um conjunto. Tem muita gente lá fora usando para cluster, Ganglia, que é o monitoramento de cluster, tem muita gente que usa, eu particularmente não cheguei a usar em subprodução, mas são várias plataformas que são recomendadas de colocar. Alguma coisa para monitorar flow de rede, é que aí tem o caso, a nuvem privada, você pode talvez, na nuvem pública, a gente tem que ter visibilidade de tudo, você pode estar tomando ataque, você pode ter máquina comprometida, então é um monte de pecinha juntas, ainda não apareceu uma solução de monitoramento de começo, meio e fim para OpenStack, que a gente tem pedaços interessantes em várias delas. Eu lembro de ter uma empresa chamada Datadoc, lá no último summit, o pessoal estava apostando bastante na parte de monitoramento, eles estão tentando resolver isso, de fazer uma integração. Então, é uma solução proprietária deles, mas que eles têm, estão com esse objetivo de entregar uma solução em nuvem ou local para fazer o monitoramento de deploy de OpenStack. pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que agora a gente já não tem tempo mais, até para a gente poder fazer aqui a distribuição, então a gente pode continuar conversando ali fora, e aí só peço que fiquem todo mundo aqui para a gente vestir a camiseta, tirar a foto, e depois a gente conversa aí de novo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado.